Deus está aqui nesse momento Sua presença é real em mim Entregue sua vida e seus problemas Fale com Deus, Ele vai ajudar você E ainda se vier, noites traiçoeiras Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo O mundo pode até fazer você chorar Mas Deus te quer sorrir